O importante é que ouvir o cego chama de pensil Limpinho MP3.net Repertório mais gostoso do Brasil Perivaldo C10 gravando tudo Bora Perivaldo Me vê Uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver Se com inspiração e onde parar Ela vem Um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Canta, Juazeiro! A trem ainda aí O Zé da Ré que ainda tá ligando aí A trem ainda aí O Zé da Ré que ainda tá ligando aí Eu não tomei nariz Se salvou o meu coração Importante que não viva Se dispara de mim Onde é mais?